Essa é a história de mais um homem mandado pela mulher. Até que um dia ele se cansou e resolveu mudar. Ele queria enxergar a vida diferente. Então... Até quando você quer mandar e mudar minha vida. Até quando eu quiser. Ele conseguiu o que queria. Agora finalmente está enxergando a vida diferente. Ele conseguiu.